DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Fab, tu moleque é foda, o moleque é o brabo da brabo da brabo da putalha Essa que alguém me lançou, vai pra todas as foguetas Vamos lá, lutar em ti, depois que você anda Vamos lá, lutar em ti, depois que você anda Vamos lá, lutar em ti, depois que você anda Vamos lá, lutar em ti, porque eu faço uma luta Senta, por cento, por cento, por cento, por cento, por cento Vamos lá, lutar em ti, depois que você anda Vamos lá, lutar em ti, depois que você anda Vamos lá, lutar em ti, depois que você anda Vamos lá, lutar em ti, eu quero ver se tu vai Se for Macri, eu gosto muito, tá ligado? Se for Macri, eu me amarro, o brinque que eu faço mal Naquele tric, Macri é maçosa, geleca, foda, japa da pau E aí, DJ Lizzy, da Big Marabras Melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Fab, do moleque é foto O moleque é o bravo da bravo da bravo da putaria